A gente fala agora de um assunto dedicado à evangelização de um país chamado Brasil. A história de uma fé anunciada há mais de 500 anos, quando a mensagem cristã chegou de fato aqui nessas terras, né? E começou a ser transmitida às pessoas que moravam nesta terra ainda desconhecida dos europeus. A partir de hoje você confere a série Santa Cruz Cabralha, uma terra de missão. A nossa equipe foi conhecer os festejos dessa data tão importante para o Brasil. Um lugar que parece ter sido desenhado a dedo pelo criador. Peruvaz de Caminha não estava errado ao descrever com entusiasmo a exuberância da terra encontrada. Muito mais que uma cidade turística, Santa Cruz Cabralha é uma terra de evangelização. A Cabralha, ela encontra muitas belezas naturais na nossa cidade. Sem falar na história da nossa cidade onde iniciou o evangelho no Brasil. O designo misterioso de Deus foi nesse território que a história do Brasil começou. E na costa do Descobrimento estava o Porto Seguro, avistado pelos portugueses. Na Bahia Cabralha, a quarta maior do Brasil, fica a Praia de Coroa Vermelha, local da primeira missa celebrada em solo brasileiro. Nós temos diversas igrejas hoje aqui formadas também dentro da cidade. Inclusive igrejas históricas também entombadas pelo patrimônio histórico do tempo colonial. A matriz de Nossa Senhora da Conceição do século XVI é uma das primeiras igrejas construídas no Brasil. Carrega características da devoção mariana trazida pelos portugueses. Essas são ruínas de um antigo colégio jesuíta ainda do século XVI. Certamente, se essas paredes pudessem testemunhar, nos contaria dos desafios de evangelizar uma terra ainda desconhecida. Mas o esforço missionário não ficou somente aqui, na costa do Descobrimento. Foi só um ponto de partida para que a evangelização chegasse nos quatro cantos do Brasil. Festejar 516 anos da primeira evangelização nessa terra é ver uma juventude cheia de entusiasmo, usando os dons para continuar a promover o apostolado aqui. Todo católico deveria passar por esse lugar aqui, porque hoje nós somos católicos, temos religiosos, padres, bispos, temos um povo católico no Brasil, porque ali rezou a primeira missa. Desde a sua origem foi terra de missão. E ainda hoje é uma terra que necessita de missionários. E o litoral com Jesus fica mais vivo e colorido. O Congresso Diocesano de Jovens, a Planai, reúne jovens de vários lugares da Diocese de Unápolis e do Brasil. É um motivo de orgulho muito grande para mim, como pregador da palavra de Deus, estar aqui, onde tivemos a primeira missa, onde tudo começou. Então realmente é um privilégio poder estar aqui. O que começou pequeno, hoje tem mais de 600 jovens. Esse evento aqui neste local, a gente traz esses jovens para Jesus, a gente mostra a cara da juventude católica para esse povo. Trazer a consciência do jovem, o quanto ele é importante nesta evangelização, o quanto ele é capaz e o quanto a nossa igreja precisa dele. De dia e de noite, eles não param. O novenário carrega a devoção do primeiro título de Nossa Senhora que chegou aqui, a Senhora da Esperança. É a pequena comunidade que simplicidade e fé se misturam, demonstrando a devoção popular enraizada no povo brasileiro. As descobertas desse lugar não param. Na travessia do rio João de Tiba, chegamos ao vilarejo de Santo Antônio. E para quem quer uma focinha, quem sabe um Santo Antônio de quase 20 metros para ajudar. Essa é a maior estátua construída de Santo Antônio no Brasil e aqueles que dizem ser a maior do mundo. Certamente, o Criador não poderia ter pensado em cenário mais inspirador para a rica cultura e religiosidade desse país.